Duplo de Wesley Correa. Epígrafe. Por menos que conte a história, não te esqueço meu povo. Se Palmares não vive mais, faremos Palmares de novo. José Carlos Limeira. Meu corpo filtrava desesperos e alegria. Se insurgia no coração das horas livres. Meu corpo, evadido, ia resultando de coragens múltiplas, de ternuras errantes, e eu te invocava sob o afeto das paixões conjugadas. Solto, grávido de tanto horizonte, meu corpo vibrava em vermelho, fazendo a roda dançar no ritmo primordial. Dispunha o fértil ouvido à palavra fecunda e, combatente, eu te invocava no fio da navalha. Me embrenhava por matas noturnas, abrigava tua luz em minha boca, lambia o segredo puro dos céus e sentia escorrer o signo libertário, motor da existência, ia te pedindo a bênção, enquanto agradecia por tantas inconsciências, mergulhava fundo, aboganhava doze búzios, me adivinhava na forma viva da força. Assim, despachado, sentia os ossos tornarem aço, a pele do corpo descolando-se da carne virar rocha, e a gordura que havia no íntimo verter a lava do vulcão. Enquanto toda a memória se espalhava e eu me integrava ao sonho, via-se compor esse meu duplo num encantado monumento de linguagem. Tchau. Tchau.